O Batendo Perninha de hoje sai em Londres Mas a gente vai mostrar pra vocês outra cidade Vem com a gente E nem é muito longe daqui, gente Vou te falar que, olha, a gente já chegou Vocês estão vendo esses dragões que a gente acabou de mostrar? Que tá atrás aí? É a entrada da City of London Uma cidade dentro de Londres Eu acredito que isso você não sabia A City, ela tem uma milha quadrada Minusclean, no mapa de Londres, é um negocinho, sim A população daqui é só de 8 mil pessoas Porque a maioria dos edifícios são escritórios Então o pessoal vem pra cá pra trabalhar Mas mora, muita gente mora fora da cidade E a gente tá aqui num lugar que ficam os prédios da prefeitura A prefeitura é chamada de Guildhall Essa cidade, ela tem o seu próprio prefeito Suas próprias leis, polícia E o prefeito é eleito a cada ano E um dia depois que ele é eleito Ele dá uma voltinha pelas ruas De carruagem De carruagem Tem fogos de artifício Ele fica usando uma roupinha Parece até roupinha de rei Por ser um lugar bem pequenininho Aqui eles também chamam de Square Mile Que é milha quadrada Mas tem um outro nomezinho que a gente chama carinhosamente Né, Sábia? A gente não, todo mundo aqui City O pessoal chama aqui simplesmente de City Londres é dividida em boros E muitos distritos E muita gente pode achar que a City of London É mais um desses boros Mas não Que é uma cidade Tudo isso era murado O que nós vamos mostrar pra vocês agora É que lá no início do século I Os romanos invadiram aqui E construíram um muro Que é esse muro que tá atrás da gente ali Por volta do século II, III Fizeram um muro em volta da cidade Que hoje é a City of London Esse muro, ele tinha sete entradas E hoje em dia ele já foi demolido E só sobraram alguns vestígios Como essa aí de trás E aonde eram os portões Não exatamente aonde eram os portões Mas pra simbolizar esses sete portões Eles colocaram dragões Vamos ver se eu lembro todas elas Lude Gate Aldgate Bishop's Gate Moor Gate Cripple Gate Alders Gate New Gate Foram sete? Sete E logo aqui Próximo, bem pertinho É o Museu de Londres Quem estiver visitando pra cá Vale a pena a visita Porque é gratuito E conta toda essa história Em muitos mais detalhes E como é que você sabe Se você tá em Londres Ou na City of London Procura uma plaquinha dessa Aqui ó Na parede Aqui estamos em Londres Que tá City of Westminster E se na plaquinha que você achar Tiver escrito City of London É porque você tá na City of London Atrás da gente tá a estátua do Roland Hill Ele que desenvolveu a ideia de postcodes em Londres Pra dividir Norte, Sul, Leste, Oeste E suas NW, NW1, SW1, SE1 Fica muito bem explicadinho pra todo mundo Por que isso? Porque várias ruas contêm o mesmo nome em diferentes áreas de Londres Ele criou esse sistema em 1858 E na década de 70 Bem recente Ele foi expandido pro Reino Unido inteiro E hoje em dia, por exemplo Se alguém pergunta Onde que a gente mora A gente até fala Ah, moro lá no SW15 Não fala o lugar, né? Pelo postcode Fica mais fácil de localizar Porque sabe pra que lado de Londres Você tá falando postcode E essa brincadeira dos postcode Começou justamente daqui Do EC Que é East Central Na City of London E pertinho da gente aqui Tá a São Paulo's Cathedral Que é o próximo ponto que a gente vai Essa catedral tem a segunda maior cúpula do mundo A primeira, a primeira é onde? São Pedro, no Vaticano E foi aí que o príncipe Charles E a princesa Diana Se casaram em 1981 Foi o primeiro casamento real Fora da abadia de Westminster Dessa família aí Logo atrás da gente Tá o London Stock Exchange A Bolsa de Valores de Londres Gente, essa Bolsa de Valores Existe há quase 500 anos Quase da idade do Brasil praticamente Só com esse nome já tem 300 anos Porque antes chamava Royal Exchange A gente tá agora bem na frente do Banco da Inglaterra Que é o Banco Central E não é só da Inglaterra É o Banco Central do Reino Unido inteiro Money O nome dessa região é Bank Justamente porque Cerca de 500 bancos do mundo inteiro estão aqui Inclusive tem o Banco do Brasil e o Itaú Até a década de 80 A ideia era que os executivos dos bancos Se reunissem aqui no Banco Central Pra discutir qualquer coisa que poderia acontecer Se ao caso houvesse alguma crise Então a ideia é que todos eles chegassem aqui Em no máximo 30 minutos Pra isso acontecer Todo banco aqui da City Tinha que ter um escritório localizado a 10 minutos Andando aqui desse banco Como a gente mostrou a Bolsa de Valores de Londres Aqui praticamente um dos lugares do mundo Que faz comércio com os dois lados do mundo ao mesmo tempo É, porque a gente tá no meridiano de Greenwich Que é o meridiano zero Então aqui eles conseguem fazer negócios com um lado do mundo Pela manhã Pela manhã e no outro à tarde Como aqui nesse lugar se fazem muitos negócios Muitas ligações Isso também acarreta outra coisa Aqui é o lugar onde se fazem mais ligações internacionais no mundo E como vocês estão vendo aí no fundo Tem tanto arquitetura moderna quanto antiga Se você vê aí o Banco Central E alguns bancos em volta Tem aquele estilinho mais antigo E lá no fundo tem uns prédios bem modernos Bem diferentões Isso porque esse local já foi reconstruído duas vezes O primeiro foi o grande incêndio de Londres de 1666 E depois pós-guerra Depois que teve o grande incêndio em 1666 Eles construíram esse monumento que tá atrás da gente Em homenagem às pessoas que morreram Mas só foram registradas seis mortes Só a nata Porque o incêndio ele devastou 86% da city Então a city virou pó Porque na época a maioria das casinhas eram de madeira Esse incêndio começou numa padaria Exatamente nessa rua aqui E se espalhou aí por tudo Na época que construíram esse monumento Morreu mais gente do que no próprio incêndio Teoricamente né Como a gente disse só registraram seis mortes E na inauguração desse monumento morreram sete pessoas Sete pessoas se jogaram lá de cima E esse monumento também você pode visitar Mas ele é pago Pode ir até o topo e ter uma boa vista de Londres Chegamos agora na menor escultura pública Não só da city Não só do Reino Unido Mas talvez uma das menores do mundo Eu quero ver quem acha A gente tá aqui na Philpott Lane Ali Não achou? A gente vai colocar uma foto do que que é A história dessa escultura é que quando eles estavam construindo esse prédio Que terminou de ser construído em 1862 Dois trabalhadores estavam lá em cima no andaime E aí começaram a brigar por causa de um sanduíche de queijo que tinha desaparecido Nessa briga caíram no andaime e morreram Então fizeram essa escultura aí São dois ratinhos brigando por um queijo E são dois ratinhos porque depois eles descobriram Que a causa do sumiço do sanduíche Era o rato Rato safado Eu quero sanduíche de queijo Esse foi nosso passeio Compartilha com a família, com os amigos Deixe nos comentários aí o que você achou mais interessante Por favor, por favor, por favor, deixe seu like E a gente espera te ver em um outro vídeo Tchau